E aí, papai, cadê? Papai! Tati, 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 Tatiana! Não é foto não, garoto, é filmar, doi? Eu sei, é porque eu quero que o papai me filme. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó, daqui. Tati, Tati. Olá, ó. E aí, Nene, Nene. Só cortei minha barba. Tati, 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 Tati. Tati, Tati. Tchau, tchau. Tchau, tchau.